Música A reformulação do Código do Meio Ambiente do município de Anápolis foi debatida em audiência pública realizada na noite desta segunda-feira. O atual Código do Meio Ambiente está em vigor desde 1999. No decorrer destes 20 anos, Anápolis cresceu de forma exponencial e não foram realizadas alterações significativas que acompanhassem o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental do município. O presidente da Câmara, Leandro Ribeiro, disse que o poder legislativo acompanha todas as demandas da cidade e no segmento do meio ambiente não seria diferente. Nós aqui do poder legislativo estamos acompanhando as demandas da cidade de Anápolis e no segmento do meio ambiente não é diferente. Nós estamos aqui junto com o secretário Jackson Charles, vereador licenciado hoje atuando na Secretaria de Meio Ambiente e Habitação e nós estamos fazendo essa audiência pública para reformular o novo Código Ambiental. O vereador Ederson Lopes revelou interesse e preocupação em relação ao meio ambiente e ressaltou que a atualização do Código é um clamor da classe empresarial e dos ambientalistas. A importância é muito grande, é um clamor até do meio empresarial no município de Anápolis, até mesmo dos ambientalistas. O nosso Código é um Código bem antigo, vai fazer 20 anos. É um Código de 1999. Então, enquanto estivemos ali à frente da Secretaria do Municipal do Meio Ambiente, nós estartamos esse processo de atualização do Código Ambiental e chegamos à conclusão que era necessário um novo Código Ambiental. O secretário do Meio Ambiente, Jackson Charles, disse que esta providência é essencial. A Lei 2666 de 1999, uma lei que já tem 20 anos, merece agora uma alteração. Vale ressaltar que essas alterações, não só no Código de Meio Ambiente, mas em todas as leis municipais, dada a evolução dos tempos, há-se a necessidade de fazer uma atualização a cada seis anos. E isso não foi feito. E agora, nós estamos aqui trazendo já uma proposta pronta. A minuta dos principais pontos da proposta de reformulação do Código do Meio Ambiente do município de Anápolis está à disposição no site da Câmara. Legenda Adriana Zanotto